Olá, um bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 5 de maio e o Senado Notícias está no ar. A agenda de hoje tem atividades parlamentares nas comissões, no plenário do Senado e até sessão conjunta do Congresso Nacional. Vamos então conferir aqui no nosso telão. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, tem reunião. Um dos itens na pauta autoriza a liquidação ou parcelamento de dívidas de produtores rurais com o IBAMA. Às 9h30, pode começar a reunião da Comissão de Educação com três depoimentos sobre suposto beneficiamento indevido com verbas públicas no Ministério da Educação. Às 10h, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle faz audiência pública sobre o percentual do reajuste tarifário anual nas contas de energia elétrica. No mesmo horário, a Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Assuntos Econômicos fazem audiência conjunta para debater a medida provisória que flexibiliza regras do setor aéreo. Também para as 10h da manhã, está marcada uma sessão temática no Plenário do Senado para debater um projeto com novas normas de prestações de contas partidárias e eleitorais. E às 4h da tarde, o Congresso Nacional faz sessão conjunta para promulgação da emenda constitucional derivada da PEC nº 9 de 2022, que foi aprovada ontem pelo Senado e determina piso salarial de dois salários mínimos para os agentes comunitários de saúde. Como vimos na agenda, a Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Assuntos Econômicos vão fazer audiência pública sobre a medida provisória que flexibiliza regras do setor aéreo. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 27 de abril e precisa ser votado aqui pelo Senado até 1º de junho. O texto determina que as empresas aéreas não vão mais poder cobrar por bagagens despachadas pelos passageiros em voos nacionais e internacionais. A cobrança foi instituída em 2016 por uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil com a justificativa de que a medida aumentaria a concorrência e poderia reduzir o preço das passagens. Mas, Leonardo conta que não sentiu essa redução no valor dos bilhetes. Cada vez os benefícios são mais cortados. Antes nós tínhamos, com a pandemia parou, o lanche na viagem, um alimento até por passar muito tempo dentro do avião. Não existe mais, por aspectos que nós entendemos, por causa da pandemia. Então, pelo menos alguma vantagem, algum benefício, esse consumidor tem que ter. Eu acho justo e nada mais do que adequado que as empresas aéreas ofereçam algo ao consumidor. Já estava demorando para que isso acontecesse. Uma medida oportuna e justa. Porque quando houve há poucos anos aquela medida para se cobrar a bagagem a fim de não aumentar as passagens, houve algum protesto, mas no final a compreensão. Só que as companhias aéreas não cumpriram. Continuaram aumentando. Hoje, os preços das passagens aéreas são exorbitantes. A MP altera dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica e de outras leis que regulam o setor. De acordo com o governo, as medidas fazem parte do programa Voo Simples, lançado em 2020, para reduzir a burocracia. O texto também determina o fim da diferença entre serviços aéreos públicos e serviços privados, além de mudar valores e tipo de ações sujeitas a taxas pela ANAC. O senador Nelsinho Trad convocou uma audiência pública com representantes do setor para debater o assunto. Há uma falta de consideração para o consumidor nessa questão. Qualquer cidadão comum que vai num balcão de qualquer empresa aérea vê uma confusão, vê uma briga, vê uma discórdia, vê um ambiente tumultuado. A gente precisa realmente entender isso para poder voltar à normalidade que era antes, onde isso funcionava bem, os serviços a bordo eram bastante elogiáveis e praticamente hoje em dia acabou tudo isso. Mas, de acordo com esse consultor legislativo, proibir a cobrança do despacho de bagagens é equivalente a estabelecer a obrigatoriedade de uma venda casada. E, segundo Tiago Caldeira, a medida pode trazer prejuízos para o consumidor. O efeito zero significa que algumas pessoas estariam pagando mais, são as pessoas que levam a bagagem, despacham a bagagem, e outras pessoas estariam pagando menos, são as pessoas que não levam a bagagem. Então, seria justo do ponto de vista do sistema e gera também maior eficiência para o setor a cobrança em separado. Então, essa medida, ela gera uma intervenção na economia e também ela tem o potencial de afastar possíveis novos entrantes, novas empresas aéreas que poderiam entrar no Brasil, operadores de fora, de fora do país, porque muitas dessas empresas têm uma política de de low cost, chamada de low cost, política de preços muito agressivos, baixos, preços baixos, mas também com custos muito reduzidos. Então, essa seria aí também um possível efeito contrário, um efeito prejudicial à economia. Nós tínhamos, de fato, uma expectativa de baixar preços. Acontece que de 2017 para cá, os custos sobem sem parar todos os anos. O dólar, que é metade do nosso custo, subiu 64% de 2017 para cá. O querosene de aviação e o leasing, que são dolarizados, subiram mais do que isso. Portanto, acabaram comprometendo essa possibilidade. E terceiro, temos que entender que não existe bagagem gratuita. Ou paga quem usa, como se paga em todo o planeta, ou paga dividindo por todo o mundo. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que garante o valor mínimo de R$ 400,00 para as famílias beneficiadas pelo programa Auxílio Brasil. Inicialmente, a medida provisória previu pagamento de R$ 400,00 até o fim deste ano. Mas o texto foi modificado na Câmara dos Deputados para que esse piso seja permanente. O país dá, hoje, um passo decisivo pela erradicação da pobreza no Brasil. Ao tornarmos permanente o auxílio extraordinário, incluiremos os mais necessitados no orçamento como nunca feito antes. De acordo com o relatório, o orçamento do programa passará a ser de R$ 90 bilhões por ano. Para termos clareza do que isso significa, estamos falando de triplicar o orçamento do Bolsa Família que o Bolsa Família tinha. Os valores médios pagos às famílias já subiram a R$ 410,00, com benefício extraordinário. Esse valor é mais do que o dobro do que era pago no ano de 2010, no âmbito do Bolsa Família, antecessor do Auxílio Brasil. Os senadores também aprovaram o texto que viabiliza a passagem do chamado linhão de Tucuruí por terras indígenas. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. A passagem de linhas de transmissão de energia elétrica por terras indígenas é uma questão que tem gerado polêmica. Há mais de uma década, para parte dos senadores, esse tem sido o obstáculo para que o sistema interligado nacional chegue até Roraima. Único no país, fora do Sistema Interligado Nacional, SIN, o Estado, composto por 15 municípios, dependeu durante anos da energia enviada da Venezuela. O abastecimento era via linhão de Guri, que ligava Boa Vista ao complexo hidrelétrico de Guri, em Porto Ordaz, na Venezuela. Mesmo assim, os chamados apagões e desligamentos sempre foram frequentes. Esses constantes breakouts prejudicam, sobremaneira, os serviços essenciais como saúde, educação, comunicação e segurança pública e o armazenamento adequado dos alimentos. O texto aprovado pelo plenário viabiliza a passagem do chamado Linhão de Tucuruí pelo território Vaimiria-Troari. O texto assegura compensação financeira às comunidades indígenas afetadas. Essa obra beneficiará não só Roraima, mas todo o Brasil. Ora, Roraima, que hoje depende de fornecimento incerto de energia vinda da Venezuela, suspensa desde 2019, e de cinco termoelétricas, ao se interligar ao Sistema Nacional, reduzirá os custos pagos por todos os consumidores brasileiros. Os senadores aprovaram, nesta quarta-feira, por unanimidade, a proposta de emenda à Constituição que define o piso salarial para agentes comunitários de saúde. A PEC segue hoje para a promulgação do Congresso Nacional. O texto define o valor de dois salários mínimos como piso nacional para a categoria. O projeto de valorização dos agentes comunitários de saúde foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e, no mesmo dia, no plenário do Senado Federal. Não raramente esses profissionais cumprem suas atividades sem as devidas condições e sem os equipamentos ideais para o trabalho que executam, muitas vezes tendo que se deslocar a comunidades carentes, isoladas e perigosas até. É fundamental que o Estado brasileiro consiga manter tais profissionais em seus postos de trabalho, recebendo vencimentos justos e minimamente condizentes com a importância vital de suas atribuições. A proposta de emenda à Constituição prevê adicional de insalubridade e aposentadoria especial devido aos riscos inerentes às funções desempenhadas. O texto também determina que Estados, Distrito Federal e municípios deverão estabelecer outras vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações para valorizar o trabalho dos agentes de saúde. O ato de justiça aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias para que eles tenham segurança do seu salário, segurança na sua aposentadoria, segurança nos seus outros benefícios que poderão receber em função da extrema gravidade com que se defrontam do dia a dia, sol a sol, chuva a chuva, enfrentando as intempérias, sofrendo, junto com as famílias que são atendidas, para que eles possam continuar trabalhando e merecendo de todos nós o aplauso entusiasmado pelo grande serviço que vem prestando à saúde do nosso país. Poucas horas antes dessa aprovação em plenário, a PEC dos agentes comunitários de saúde também recebeu amplo apoio dos senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todo o país vieram acompanhar a votação da proposta que eles aguardam há 11 anos. O senador Fernando Collor foi escolhido relator da PEC por um motivo. Foi em 1991, quando ele era o presidente da República, que foi criado o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. Um trabalho que já tinha sido testado com sucesso no Ceará. O governador Tasso Gereissat, ainda na década de 80, ele criou o programa e esse programa teve um êxito tão grande no Estado do Ceará que ele diminuiu muito os índices de mortalidade infantil e foi reconhecido pela ONU. E congratular com todas as lideranças que acordaram que nós pudéssemos pautar essa matéria para a sessão de hoje e deliberarmos de uma vez por todas, incluirmos na Constituição brasileira as garantias dessas famílias, dessas pessoas que ajudam o nosso país. O texto aprovado por unanimidade pelos senadores garante que os cerca de 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, como a dengue, por exemplo, não poderão receber menos do que dois salários mínimos, o que significa R$ 2.424,00 em valores atuais. Um reconhecimento ao trabalho desses profissionais que estão presentes em praticamente todas as cidades brasileiras. É inimaginável pensar na efetivação de políticas públicas de saúde sem a participação desses profissionais. Eles, de fato, são essenciais à saúde do Brasil. Acontece que esses agentes não recebem remuneração compatível com a importância de suas atividades para a nossa sociedade. O Brasil, após 30 anos da criação do programa, ainda não confere o tratamento que esses profissionais merecem. Eles se tornam a extensão da família do município. Eles ali cuidam quando eles vão sugerir ou orientar a família. Eles ali veem se a criança está subnutrida, se tem algum caso de pedofilia, se ela está precisando de alguma assistência. Orienta quando a vacinação está atrasada. As pessoas não fazem ideia do que eles passam ali na zona rural, ali no sol quente, muitas vezes sem almoçar, sem condição nenhuma de poder exercer sua profissão, mas eles estão ali por amor, por amor, porque sabem o quanto as pessoas estão precisando. A proposta garante também adicional de insalubridade e aposentadoria especial para essas categorias por causa do risco que esses trabalhadores correm no exercício da função. De acordo com a PEC, os recursos para pagar os benefícios a esses profissionais serão bancados pela União, com dotação própria prevista no orçamento geral, e repassados aos estados, municípios e distrito federal, que também poderão estabelecer outras vantagens e incentivos para valorizar o trabalho dos agentes. Eu estive agora no município de Laranjal do Jari com o presidente Davi, e você vê lá, a água está 3,60 metros acima do nível normal. Os agentes de saúde com água pela cintura, andando, cuidando, cuidando dos idosos, cuidando dos que estão impossibilitados, e aí você vê eles querendo convencer os idosos a sair da sua casa para ir para um abrigo, e o idoso dizer, não, eu não posso, senão vão roubar as minhas coisas. E eles conseguem convencer, às vezes carregam nas costas o bem mais precioso que o idoso tem ali, para que ele possa acompanhar. Então, isso não é aqui nenhum gesto dessa comissão, é obrigação a gente aprovar isso o mais rápido possível, porque são abnegados e merecem. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira outras três propostas. A primeira reabre o prazo para municípios entregarem a declaração de renúncia de direitos contra a União. A segunda institui a Semana Nacional de Valorização e Promoção dos Autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. E a terceira cria o Dia dos Povos Indígenas. Na Comissão de Constituição e Justiça, também foi aprovada uma proposta que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para que o magistrado seja indicado para tribunais, como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Contas da União, além dos tribunais regionais federais. O texto agora vai ser votado no plenário. É um ajuste na legislação. Quando nós aprovamos a alteração da Constituição lá na Câmara dos Deputados e aqui no Senado há alguns anos atrás, em 2015, foi feita a alteração do limite da aposentadoria compulsória, subiu de 70 anos para 75 anos de idade, presidente. E há o ingresso a esses tribunais superiores, o limite era 65 anos. Então, naquele momento, falha nossa do legislador ordinário, nós não aumentamos juntos. Se 70 anos foi para 75, obviamente o limite para entrar, que era 65, deveria ir para 70. Então, o espírito dessa PEC é apenas esse ajuste.